Hum, beleza, hein? Bom, gente, estamos aqui no intervalo do 15 minutos na casa da Bianca, essa vista incrível, esse sábado maravilhoso. Bianca, ela está recebendo a gente tão bem, manda um recado aí pra quem você quiser, vai lá. Eu queria ir falar pra minha amiga H, eu amo você muito, e pra todas as outras garotas aí, minhas amigas, todo mundo em geral, só que não dá tempo de falar, porque a gente só tem 30 segundos e acabou. É verdade, né? Inclusive acabou os 30 segundos mesmo. Vamos voltar pra lá? Bora. Valeu, tchau, tchau.